E hoje vocês vão saber tudo sobre perfumes para academia, quais tipos de perfumes encaixam bem para academia, todos os cuidados que você deve ter para não incomodar pessoas e todos os efeitos que uma fragrância pode ter na pele de alguém fazendo atividade física, tá? Fica aqui que vocês vão saber bastante e, claro, algumas indicações de fragrâncias que se encaixam com isso. Vem! Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal. Aqui a gente fala de perfumaria fina. E hoje trago uma lista muito polêmica, um assunto que eu não gosto muito de abordar, mas como eu voltei recentemente a fazer atividades físicas, eu tenho observado muito o ambiente de academia e posso agora falar um pouquinho mais sobre o que é usar perfumes em academia. Tem vários riscos, o cuidado para não incomodar, o tipo de fragrância que pode dar certo e a reação da pele durante a atividade. Então hoje eu vou trazer uma listinha muito legal. Primeiro vamos falar das precauções, coisas que você pode evitar. As principais questões que envolvem um perfume na academia. Qualquer ambiente fechado, gente, temos que ter muito cuidado com o cheiro, porque ali você está lidando com várias pessoas em vários lugares diferentes. É como se o espaço de cada um estivesse muito misturado. Então nesses locais, na minha opinião, temos que ter um cuidado redobrado com cheiros, com várias coisas que possam invadir o espaço da outra. O principal ponto a analisar é se você não gosta de algo, não faça com o próximo, né? Eu acho que esse respeito ao espaço que é interessante. Para mim, um perfume, ele tem que trazer uma sensação de frescor, de limpeza principalmente. Então procure perfumes que sejam limpos, que tragam essa sensação. Perfumes assabonetados, perfumes cítricos, perfumes verdes, canforados. São perfumes que vão realçar. A gente já mora num país tropical. Dependendo da academia que você treine, o ar-condicionado não vai dar vazão à sua atividade física. Aí você vai transpirar. Então um perfume que vai garantir, por mais tempo, essa sensação de limpeza, frescor e energia, é muito adequado para esse tipo de ambiente. Uma outra dica. Não use eau de parfum de jeito nenhum, gente. Até os eau de toalé intensos podem incomodar. Porque durante a atividade física, principalmente a atividade aeróbica, a temperatura do seu corpo esquenta muito. E lembra que perfume é termoativado? Esse perfume vai exalar muito mais do que ele normalmente faria. Eu já tive casos até de um perfume já ter passado do período de exalar na sua pele e 3, 4 horas depois eu ter transpirado por algum motivo na rua e eu voltar a sentir esse perfume, para você ver como é que ele é ativado. Então se você colocar um perfume forte, você pode incomodar pessoas. Já tive experiências na academia, até coloquei no meu Instagram, quem não segue, Felipe Leal Perfumes. Tive experiências de La Vie a Belle e Good Girl em academia às 7h30 da manhã. Isso é muito complicado, gente, porque o cheiro é forte, ele se expande bastante e você vai gerar um incômodo para as pessoas. Vamos pensar nos outros. O ideal são eau de toalé cítricos, leves ou principalmente eau de cologne, controlando bem as borrifadas. Não use perfumes doces. Perfumes doces vão trazer uma sensação de calor e suor. Perfumes resinosos, abaunilhados, gourmands. Esses perfumes vão ser difíceis, porque vai fazer o efeito contrário do cítrico assabonetado. Vai trazer uma sensação de grude, de calor, de suor. Ele vai realçar a sensação de calor que você estiver sentindo na academia. Então também digo para vocês fugirem desse tipo de perfume para a academia. Academia são locais que a gente fica lá normalmente de uma a duas horas. Não são locais que você fica o dia inteiro. Então para que você precisa de um perfume que dure o dia inteiro na pele? Para que você precisa de um perfume intenso? E normalmente os perfumes que vão durar o dia inteiro na pele são perfumes intensos e vai bater de encontro com essa ideia de respeito ao próximo e de tranquilidade. Então procure perfumes que de repente você possa ter um custo-benefício menor e não se empenhe tanto nas questões de performance, porque vai ser uma fragrância que você vai utilizar por duas horas. Após isso você vai tomar o seu banho e bem provável que ela fique quase inexistente na sua pele depois. E outra coisa muito importante, até se for um perfume muito leve, mas você der 10 borrifadas na sua pele, esse perfume vai ficar exalando demais. E quando você começar a atividade física, lembrando que eu falo atividade física em local fechado, em academia, isso vai ficar muito evidente, incomodando até você e as pessoas que estão em volta. Então, gente, academia é uma borrifada, no máximo duas borrifadas e tá bom, tá ok. Você pode ter certeza que essas duas borrifadas no caminho à academia, de repente você não vai sentir, mas quando você começar o seu treino, com certeza esse perfume vai vir exalando perto de você. E a primeira fragrância que eu indico é Limão Siciliano Ineroli, da marca Maracujá Brasil. Uma marca nacional que faz fragrâncias muito interessantes, que foi evoluindo nos últimos anos, mas essa aqui foi uma das primeiras fragrâncias, mas ela é muito interessante, porque ela traz esse limão siciliano, principalmente aquela sensação amarguinha de raspar uma casca de limão. Então ela traz esse limão bem evidente, até parece um pouco um limão tai chi, e essa flor de laranjeira aqui, que é o neroli. Então é uma sensação de limpeza, levemente assabonetada. Você tem aqui vetiveria e algumas outras notas, mas essa sensação cítrica limpa é a que mais permanece na pele. Tem uma duração lá de 5, 6 horas na sua pele, mas como eu falei, isso não é o mais importante. Mas aqui é uma das melhores combinações pra academia. Tem um custo-benefício interessante, você acha uma fragrância dessa a menos de 80 reais, e ainda tem essa vantagem de você utilizar. Separa um perfume desse pra você ir pra academia, porque quem sentir perto de você, vai ficar com uma sensação interessante, gostosa, leve, trazendo um vigor, principalmente se for de manhã. Então é a primeira pedida. A segunda pedida é o perfume Diham de Al-Zafaham, uma marca dos Emirados Árabes, com custo-benefício um pouquinho mais alto, não é tão baratinho. É um perfume hoje que você entrar nos sites internacionais, você só consegue importando direto, na faixa de 250, 260 reais, vai sair em torno disso. Mas aqui você tem um perfume que ele preza um pouco mais pelo mistério e elegância. Ele tem um cítrico aqui muito evidente de saída, principalmente pelo limão, mas tem uma flor de laranjeira. Flor mesmo, não é neroli. Então ele já vem um floral aqui, um pouquinho mais seco, um pouco mais opulento, que também tem um cardamomo aqui, uma rosa de meio. Então você tem um perfume um pouco mais requintado. De repente, se você frequenta uma academia que tem um porte mais alto, que tem umas roupas um pouco mais arrumadas. Então se você frequenta uma academia com um porte um pouco mais alto, que as pessoas vão mais bem arrumadas, e você quer estar com um cheiro que você considere que vai se adequar àquele tipo de local, essa fragrância aqui funciona. Mas cuidado, é uma fragrância um pouquinho mais intensa do que a anterior. Então você vai precisar trabalhar aqui, no máximo, uma borrifada. Não faça mais que isso, porque ele vai trazer um certo lado aquoso, um frescor floral e cítrico, mas se você botar 3, 4 borrifadas, pode ser que você incomode alguém à sua volta. Então é uma pedida mais elegante e sofisticada, mesmo tendo um custo-benefício médio, que não chega a ser tão alto, mas também não é um dos mais baratos. Diham de Al Zafaham. Uma marca que eu já falei bastante aqui no canal, que é a Estúdio Olfativo. Traz umas fragrâncias também muito legais, e uma que eu colocaria também com uma sensação gostosa, até levemente refinado, mas que traz um frescor muito interessante, é Órion. Uma fragrância inspirada na constelação de Órion e que traz uma lavanda aqui bem evidente. A primeira hora da fragrância traz notas cítricas mais energizantes, pimentas também, que ficam bem legais. E no modo 10% de concentração olfativa, você tem um perfume mais leve, que depois da segunda hora vai ficar confortável na pele. Então você vai ter a maioria do tempo da academia com o lado energizante da lavanda, com essas outras notas, e depois ele vai ficando mais calmo. Super legal, você mantém uma postura, traz bastante coisa legal, e mesmo assim mantém um frescor bem gostoso. Então, Órion da Estúdio Olfativo. Tem resenha no canal, vou deixar lá para o final, quem quiser saber mais das duas versões. Muita gente é apaixonada e fã de L'Odyssey de Semiak, que é para mim o cítrico, o perfume cítrico verde mais potente que já fizeram até hoje. Porque ele consegue transmitir esse lado gelado, esse frescor máximo, e com uma performance absurda. Mas muitas pessoas não gostam por ele ser extremamente cortante, e não gostam desse teor verde dele, que deixa ele um pouquinho mais ultrapassado. Mas aqui eu tenho uma pedida, que é o Yuzu, a versão de L'Odyssey de Semiak, que dá foco para essa fruta, para esse cítrico japonês. Yuzu é um cítrico bem cortante, que lembra um pouco limão, tem uma pegadinha um pouquinho mais aquosa aqui também, mas nessa fragrância eles fizeram algumas alterações. Eles tiraram todo aquele lado verde do perfume, colocaram aqui gengibre, colocaram sidra, mais a nota de Yuzu, então é um perfume que fica muito vibrante, e passa uma sensação aquosa de fundo também. É a combinação de algumas notas que traz esse lado aquoso também, e fica muito interessante. Então é um perfume muito leve, revigorante, fresco, tem esse lado borbulhante da sidra, do gengibre, tem uma noz moscada do meio aqui, que não influencia muito, mas tem todo um lado gostoso, externo, tranquilo. Dá para você usar com facilidade, é um perfume também que não é tão expansivo, então dá para usar com muita facilidade. Então é um importado que tem um custo um pouco mais alto, só que funciona muito bem, tanto quanto o primeiro perfume que eu falei, esse aqui, se fosse para botar aqui entre os mais versáteis para a academia, esse aqui estaria. Esse perfume aqui eu vou indicar para vocês, mas vocês têm que ter cuidado, porque ele tem um nível de potência maior. É um perfume que tem uma performance um pouquinho mais estendida, tem uma projeção bem proeminente, então tenham cuidado, que é o Quasar Ice. Tenho resenha no canal, vocês podem saber mais aqui também se quiser, mas o Quasar Ice, uma borrifada na academia, ele vai funcionar para você, porque ele tem essa sensação cítrica, aquosa, essa variação, essa melhora dessa nota aquosa aqui, que para mim é aquela mesma molécula usada no Malbec Blur, aqui ele combina melhor com uma sensação de transpiração, porque, por exemplo, perfumes que tem calone, para mim quando você transpira, fica tudo esquisito. Aqui não, aqui ele vai funcionar melhor, desde que você trabalhe apenas com uma borrifada. Aqui também tem uma nota que eles chamam de brisa da montanha, que funciona bem, traz um leve frescor também, que é algo para mim muito importante na academia, principalmente em verão. Então se você não exagerar nessa fragrância, borrifar uma vez, uma borrifada no pescoço, alguma coisa assim, ele vai ficar agradável sim. Se você mandar 3, 4 borrifadas, com certeza você vai incomodar, e vai vir aqui brigar comigo. Então, recado dado. Se você gosta de malhar, de fazer atividade física em local aberto, em mata, em lugar verde, e infelizmente você mora no local, ou o seu tempo não deixa isso acontecer, eu tenho agora uma indicação que vai te transportar. Mesmo que você não esteja fisicamente, mentalmente você vai poder estar nesse local, que é o Elixir 1870 da Granado. Gente, essa fragrância aqui, ela tem o cheiro da serra, o cheiro da brisa verde, úmida de um local de serra, porque ele aqui vai trazer um cítrico com um manjericão, muito interessante, e a nota de pinheiro com alecrim. Então são notas muito verdes, são notas que trazem um vigor, uma energia, esse alecrim traz um teor canforado, que é impulsionado pelos cítricos, uma fragrância que te remete mesmo a algo mais clássico, a algo nobre, uma fragrância muito gostosa. Se você quer ter a sensação de que está fazendo exercício nessas regiões, você vai encontrar aqui. E é um perfume super leve também, é um perfume que vai trazer sensações de suavidade, tranquilidade, é um perfume que dura 5, 4, 5 horas na pele, mas para a academia, com certeza vai trazer essa sensação. Se a academia estiver fria, bem refrigerada, ele vai realçar isso. Se ela estiver quente, ele vai amenizar a sensação de calor. Verde, cítrico, clássico, e que remete à serra. Elixir 1870. Ele não é um dos perfumes mais baratos da Granada, ele é uma das linhas mais tops. Mas se você está de boa, está tranquilo com a grana, e isso não é problema para você, vale a pena você usar ele para a academia. E se você está de boa, a pandemia aí ajudou o seu negócio a crescer, a empresa que você trabalha está de vento em popa, você está com dinheiro no bolso, está tranquilão, e quer usar perfume caro na academia, sim, não estou nem aí. Ué, você tem esse direito, ninguém tem nada a ver com a sua vida. Então eu vou indicar um perfume agora que é quase um perfume de nicho. Vamos subir o nível. porque eu falo de Vetiver Paradise, da linha Confidential de Carolina Herrera. Essa é uma linha especial de Carolina Herrera, vendidas em pouquíssimos lugares no Brasil, até vendido na Lux, Ute Perfumarie, uma loja que eu sempre apareço lá fazendo vídeo, se quiser eu deixo aqui o link para vocês também, me pergunta nos comentários. Mas é uma fragrância da linha Confidential, que é uma linha voltada para o layering. Quem sabe o que é layering? Aquela mistura, combinações de fragrâncias, gerando uma fragrância personalizada. Eles trabalham lá com eau de toilette, eau de parfum, e óleo essencial em concentrado. Então você pode comprar várias fragrâncias, pode combinar e fazer essas misturas. Na versão eau de toilette, é uma versão bem simplificada, que aqui você destaca cítricos, neroli, pimenta rosa e Vetiver. Só que fica tudo puxado para o frescor cítrico. Então é uma fragrância que fica elegante, esse lado amadeirado terroso do Vetiver, vem aqui, mas sempre muito fresco e límpido. Ele não traz aquele Vetiver sujo, terroso, não. Então é uma fragrância que fica elegante, tem essa sensação de frescor, se enquadra com todas aquelas questões que eu passei, e dá um refinamento top, né? Olha isso, gente. Tampa imantada, um frasco especial, é caro linear mesmo no nível altíssimo. Então é uma fragrância que ela é feita para layering, quer dizer, a versão de toilette sempre vai trazer frescor lá em cima para contrapor os eau de parfum da linha que são combinados, mas você usando ele sozinho aqui, ele vai te dar essa sensação que encaixa muito bem. Refinamento com esporte, num local que você acha legal. Então, Vetiver Paradise é a última indicação dessa lista. Então diz aqui para mim, pessoal, se você já teve alguma experiência desagradável com o perfume dos outros na academia. Se alguém chegou com um perfume doce muito forte e que atrapalhou o seu treino. Diz aqui para mim. E se você usa perfume academia, diz também aqui nos comentários que eu vou estar te aguardando, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber todas as notificações, e me seguir em todas as redes sociais. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho